Um dia minha mãe olhou pra mim e falou assim Você não é insubstituível Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza E eu quero compartilhar com você exatamente nesse vídeo Essa questão de Será que eu sou insubstituível? Será que eu não sou insubstituível? Se você já ouviu essa frase, comenta aqui embaixo comigo Sim, Júnior, eu já ouvi essa frase Ou, se você nunca ouviu, comenta aqui também agora Se você já ouviu ou não Ou se já passou pela sua cabeça de você ser insubstituível ou não Eu sei que foi muito duro pra mim ouvir essa frase Da minha mãe, até porque No exato momento que eu ouvi essa frase Eu tava desempenhando um super papel Dentro da empresa da minha família Com sócio e na área comercial E eu pensei, tinha dois aspectos Por que que essa frase saiu? Porque eu tava justamente dizendo o seguinte Pô, eu não tô conseguindo tirar férias Eu não consigo parar Essa empresa toma muito meu tempo Se eu sair daqui a empresa para Se eu sair de férias tudo vai dar errado Enfim, eu não consigo parar E era uma reclamação constante isso aí Você conhece pessoas assim? Intimamente, talvez? Se você, se eu no caso Não estava conseguindo sair de férias Ou se você conhece algum líder que tá passando por isso Ou se você tá passando por isso As chances são que eu não desenvolvi alguém Suficientemente capaz De estar no meu lugar, na minha ausência Isso aí faz parte de uma situação Onde muitos líderes, eles percebem Que eles estão cansados, desgastados Já venceu duas, três férias Remontaram E ele não conseguiu sair de férias Por quê? Porque ele não tem quem faça o papel dele Líder 360 O convite que eu faço a você É muito simples Desenvolva as pessoas ao seu redor Para que você seja substituído Essa é a sacada do negócio Sim, você não é insubstituível Sempre que uma pessoa Desempenhar o seu papel De uma outra forma Você vai ser substituído É possível ser substituído Agora, tem um detalhe O que custa isso? Custa que a sua carreira Fica travada Se você não desenvolve Pessoas ao seu redor Se você não impulsiona A pessoa a crescer do seu lado Chances são que ela vai aprender A duras penas ali Mesmo que você segure o conteúdo Se você segure uma estratégia Alguma coisa ou outra Ela vai pegar alguma coisa no ar E o que vai acontecer? Ela não vai desempenhar esse papel Na sua equipe Ela vai desempenhar esse papel Em uma equipe de outra pessoa Onde ela vai ter possibilidade De crescimento De desenvolver De evolução De desenvolver novas pessoas E crescer Desenvolva as pessoas Do seu lado E tire férias Júlio, mas se eu sair de férias E o cara desempenhar O papel melhor do que eu Fantástico Fantástico Você cumpriu O seu papel de líder Ah, mas e se a empresa Me mandar embora? É porque ela não tinha Condições de manter você Agora, se você desenvolve As pessoas ao seu redor Você consegue tirar férias Você prioriza A sua evolução E também Todas as metas da empresa Enfim Não estou falando corporativamente Estou falando de desenvolvimento De equipe Se você faz tudo isso Por que essa empresa Vai despedir você É muito melhor Você entregar o conteúdo Desenvolver pessoas E tirar as suas férias Do que ter que ouvir Das pessoas que você Mais põe crédito Das pessoas que você Mais valoriza Das pessoas que você Mais se inspira Você ouvir dessas pessoas Você não é insubstituível Como eu ouvi da minha mãe Líder Deixa seu comentário Aqui embaixo Se você conhece Uma realidade Semelhante a essa Se você está vivendo Uma realidade Semelhante a essa Eu espero ver você Compartilhando comigo Na segunda maneira Que é Me mandando um e-mail Me manda um e-mail Conta a sua história Me fala o que está acontecendo O que já mudou Diante desses vídeos No mais Se inscreve aqui No canal do YouTube Curte a página Aqui do Facebook Marca as pessoas Que você acredita Que vai ser importante Esse conteúdo Para elas E eu te vejo amanhã Com mais uma sacada De liderança Até amanhã